Olá, tudo bem? Bom, nesse vídeo eu vou mostrar o motivo principal que eu estou te oferecendo o Fórmula Negócio Online porque eu faço questão que você faça esse curso, tá? Por exemplo, eu já tinha meu blog na internet, já tinha minha página de Facebook, já trabalhava com o Hotmart, tinha alguns resultados, né? Mas o que aconteceu foi que depois que eu fiz o curso Fórmula Negócio Online, eu vi que eu estava fazendo muita coisa errada Eu aprendi muitas coisas novas que eu não fazia e algumas coisas que eu estava fazendo da forma errada Por isso que eu não estava tendo um bom resultado, né? Estava tendo um resultado mais ou menos Então eu vou abrir aqui a minha conta para você ver, em tempo real Você viu o que aconteceu com o meu negócio depois que eu fiz o curso, né? Então aqui você vê que eu já tenho um resultado bacana na internet, um resultado legal, né? Agora, olha aqui, isso aqui eu nunca abri para ninguém, nunca mostrei a ninguém isso aqui, tá? Estou te mostrando aqui em primeira mão para você ter uma credibilidade no curso Que não é simplesmente mais um curso Então, se você for ver, eu trabalho com o Hotmart desde janeiro, ou seja, desde outubro de 2012 Minha primeira venda foi em janeiro de 2013, né? Então, de lá para cá eu venho ganhando uma merrequinha, ó 300, 500, 600, 700, 400, né? Sempre vendia alguma coisa no Hotmart, porque eu trabalhava com o Google Ads, com outros programas de afiliado, enfim Só que, quando foi em fevereiro que eu fiz o curso, olha o que aconteceu com a minha conta, olha Dá uma olhada aqui, ó Eu fiz o curso em fevereiro, né? No início de fevereiro Comecei a aplicar algumas estratégias que o Alex passa dentro do curso, tá? Muitas coisas eu já sabia, outras coisas eu não sabia E essas coisas que eu não sabia, eu comecei a aplicar no meu projeto, olha o que aconteceu Simplesmente explodiu as minhas vendas, né? Então, em março, olha quanto eu retirei em março, em abril, né? Em maio, a minha última retirada foi 5.689 reais, ó Então, eu comecei a ganhar bastante dinheiro Bastante dinheiro não, né? Eu comecei a ganhar um dinheiro suficiente para que eu possa viver, né? Um dinheiro suficiente para eu poder viver exclusivamente de internet, né? Então, você pode ver aqui, ó Os resultados estão disponíveis aqui 7 mil e pouco, né? Eu já tenho 18 mil Se você for ver, eu faço vendas praticamente todos os dias Usando as estratégias que eu aprendi no curso Enfim, esse curso, ele pode mudar realmente a sua vida, tá? Você vai começar a fazer o curso, você vai ter resultados rapidinho? Não, você não vai ter resultados rapidinho Se eu falar isso para você, eu estou sendo um grande mentiroso, tá? Se você não sabe de nada, você vai aprender muitas coisas Isso vai levar tempo, vai levar um mês, dois meses Até uns três meses para você pegar como funciona o empreendedorismo online Como funciona as estratégias com blogs, com sites, com email marketing Com o Facebook, com vídeos, enfim Você tem que pegar muitas coisas, muitas estratégias É trabalhoso, tá? É trabalhoso, não vai ser fácil, tá? Não vai ser fácil, mas eu tenho certeza absoluta, 100% de certeza Que se você pegar com esse propósito firme Você vai aprender, você vai montar o seu negócio online E vai começar a ter resultados eficientes Seja com o Hotmart, seja com o Google Ads Seja com outro programa de afiliado, enfim Você vai aprender passo a passo como você montar o seu negócio online De sucesso na internet, tá? Então fica aí a minha recomendação do curso Fórmula Negócio Online Eu nunca vi um curso como esse, tá? É um curso que ele está, ele está, como você viu aí nos vídeos Ele está, desde o lançamento dele, ele permanece aqui em 150 graus É um curso que ele está promocional O preço dele original é 1.200 e pouco O Alex deixou bastante tempo aí esse valor de 497 Você pode parcelar no cartão de crédito 12 vezes, enfim Tem como você ter acesso, tá? Tem como você ter acesso a essas informações São mais de 200 vídeos, ele ensina passo a passo Você vai pegar ali, vai aplicar tudo no seu projeto E vai conseguir montar um projeto de sucesso Vai conseguir ter resultados eficientes, tá? Por isso que eu faço questão de trabalhar com esse curso Eu faço questão de oferecer esse curso Não é apenas mais um curso que promete, tá? É um curso que te mostra ali, ó Os resultados eficientes, tá? Eu sou prova disso Eu te mostrei aqui, eu abri a minha conta Para você ver que eu não tinha um bom resultado Eu ganhava 500, 600, 800, 1.700 Não tinha uma explosão de vendas, né? A partir do momento que eu comecei a assistir as estratégias Assistir os vídeos, pegar as estratégias que o Alex compartilha Eu comecei a ver o que eu estava fazendo de errado na internet O que eu estava fazendo de errado Como é que é a maneira certa Qual é a melhor maneira de trabalhar com isso Trabalhar com aquilo, de usar a técnica de SEO Enfim, os meus resultados estão à disposição para você ver É real, é verdadeiro Pode confiar no meu trabalho Pode confiar no curso Que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá? A única maneira, a única coisa que eu falo para você Não investir no curso Não fazer esse treinamento É se você procura por resultados rápidos Se você procura por resultados rápidos na internet Eu não tenho nenhum curso que eu possa indicar Eu não conheço nenhum curso Todos os cursos que eu conheço, que eu vi falar na internet São todos mentirosos Porque resultados rápidos não existem Não adianta esse negócio de você ganhar dinheiro rapidinho Começa hoje, daqui a 24 horas Daqui a uma semana Isso é pau furado Não acredite nisso, tá? Então você pode ver aqui as avaliações Dos afiliados Todos estão 100% satisfeitos O Hotmart está satisfeito São 5 pontos máximo de blueprint O valor está um valor acessível Pode ser parcelado no cartão de crédito Enfim, o produto é muito bom O curso é muito bom Eu recomendo muito para você, tá? A única maneira, que nem eu falei Para você não investir nesse curso É se você pensa em ter resultados rápidos Se você pensa em ter resultados rápidos Não faça esse curso, tá? Não faça, porque esse curso não ensina isso Esse curso ele vai te ensinar um passo a passo Você trabalhar com blogs, com sites Com mídias sociais Com Hotmart Com email marketing Com Facebook Com vídeos Com Youtube Enfim, ele vai te ensinar passo a passo As melhores estratégias E que funcionam, tá? Eu estou te provando Eu estou te mostrando que funciona Estou abrindo aqui A minha O meu A minha conta do Hotmart Para te mostrar Está aqui Isso aqui é a prova real Você vê que os resultados De fevereiro para trás De janeiro para trás Era fraco Era 500, 700, 400, 700, 1000 Então Eu tinha que ter o meu trabalho Eu tinha que ter um trabalho paralelo Eu tinha que ganhar dinheiro com o Google Ads Com o programa de afiliados Fazendo sites Fazendo blogs Consultoria Para poder completar essa renda A partir do momento que eu peguei essas técnicas Essas estratégias Que eu aprendi no Fórmula Negócio Online Aí a coisa mudou de figura Hoje em dia eu só trabalho com Hotmart Só trabalho vendendo produtos e serviços do Hotmart Produtos que eu faço Que eu fiz Que eu testei Que eu aprovei Para as pessoas que desejam ter Um negócio online de sucesso Está bom? Então o link está aí O link direto para a página Para você poder Ir para a página de venda do produto Você vai descer Vai clicar lá Para poder iniciar o treinamento Vai ter paciência Força de vontade Foco e determinação Porque eu tenho certeza Que você vai conseguir montar O seu negócio online de sucesso Assim como eu montei E viver exclusivamente da internet Beleza? Então é isso aí Um abraço Fique com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Obrigado.